Olá Trollina, minha querida Evade e a irmãzinha. Sai já daqui irmão. Nossa, que hostilidade com o seu querido irmão Trollina. O que você quer, hein? Eu? Nada. Eu só quero saber o que você está fazendo. Não é da sua conta irmão. O poderoso Troll é bastante insistente e não vai sair daqui até você dizer o que você está fazendo. Está bem. Eu estou falando com o meu namorado virtual. Satisfeito. Namorado virtual? Eu não sabia que você tinha um namorado virtual Trollina. Agora você sabe irmão. Então você pode fazer o grande favor de me deixar em paz? Como você vai fazer para dar o rabo para ele Trollina? Você vai colocar a sua bunda na tela do computador? Eu vou colocar a minha bunda em alguma coisa. Mas não vai ser na tela do computador. Então ele vai vir até aqui Trollina? Não exatamente irmão. Que merda Trollina? Tire já esse seu rabo grande e fedorento da minha cara. Mais tarde irmão. Eu ainda estou conversado com o meu namorado virtual. Talvez daqui a umas duas horas. É isso que eu ganho por ser uma pessoa curiosa. Puta que pariu. Trollina? 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 T